O ano de 2023 será marcado por mais um Sírio de Nazaré. A festa da fé, além de arrastar multidões, arrasta testemunhos, move a economia local e promove o bem através da solidariedade. O Sírio já é cultural e é um patrimônio do povo e da sua programação, que este ano será ainda maior. Toda a sociedade, todo o povo paraense de um modo geral, não é? Pois desde o ano passado, dia 25 de março de 2022, o Sírio se tornou patrimônio cultural de natureza imaterial do povo marabaense. Então, toda a sociedade, de um modo geral, se coloca em torno do Sírio, movimenta vários setores de toda a sociedade, sendo ele organizado pela nossa diocese, pela diretoria executiva do Sírio. A programação geral conterá com o Cipósio de Mariologia, Missa de Abertura, Ciclo Romaria, Corrida do Sírio, visita das imagens peregrinas a comunidades e paróquias, além do Sírio Missionário e Sírio Musical. No Sírio, este ano, queremos trazer ações concretas a partir da temática. É refletir, rezar, mas agir concretamente. E nós iremos também realizar o nosso Sírio Missionário, que durante toda a peregrinação, quando a imagem visitar as paróquias, um grupo de missionários, junto com o Bispo Dom Vital, irão visitar as famílias. Dom Vital já ansia esse momento tão sublime para a igreja e convoca todos para essa grande manifestação de fé. Bom, o sentimento é dos melhores, porque quanto mais agora o Sírio se aproxima, tanto mais a gente vai vivenciando esse momento de graça que o Senhor nos dá por Maria. A Maria ajuda a nos partilhar a palavra e o pão, que é o tema do nosso 43º Sírio. Então, é com muita alegria mesmo que estamos convocando a todos, os padres, as lideranças, a imprensa, para que divulguem o nosso Sírio. Um momento forte de evangelização, de alegria. O Sírio une os nossos corações. Então, louvamos a Deus por mais um Sírio que está ocorrendo em nós, com grandes novidades, porque queremos, de fato, levar as pessoas até Cristo, por intercessão de Maria. Essas foram as palavras do Bispo Dom Vital, da Diocese de Marabá, que se reuniu nesta coletiva de imprensa, com toda a imprensa, nesta manhã, para falar sobre o 43º Sírio de Nazaré, com o tema Rema, Maria, ajudar a nos partilhar a palavra e o pão. Já é um momento de alegria, onde os corações ficam cada vez mais contritos, alegres, esperando o tão sonhado dia da procissão do Sírio de Nazaré aqui em Marabá. É uma manifestação de fé, e nós estaremos acompanhando tudo em primeira mão, mais uma vez, fazendo uma linda cobertura, e a gente se encontra lá. Com a imagem de Jean Brito, Marcos Soabrício, para a transmissão da TV Correio.